Professor, a gente tem dica cultural também. Cinco câmeras quebradas, o filme está disponível no YouTube, com legendas em português, é um filme de 2011, que trata de um muro que foi construído na Cisjordânia, numa cidade, e como esse morador ali acabou registrando tudo o que acontecia, professor. Esse Emad Burnat, que virou diretor, ele comprou uma primeira câmara para registrar o crescimento do filhinho dele palestino durante a sua infância, juventude, etc. Só que aí Israel começou a aldeia de Bilim. Eu estive nessa aldeia, eu estive em várias aldeias lá, lá não se chama cidade, são aldeias. 500 pessoas não formam uma cidade no Brasil. E ele então resolveu, a Israel começou a construir o muro, estamos vendo ali o muro, é o chamado Muro da Vergonha, e o Tribunal Penal Internacional condenou Israel. Você precisa parar de construir e desmontar o que já construiu. Israel não dá bola, eles não acatam nenhuma ordem de organismo internacional. Bom, aí ele pegou o amor pela coisa e continuou filmando. Só que no tempo que ele fez, que aí acabou virando um documentário, cinco câmaras dele foram destruídas pelos soldados do exército israelense. É um filme que vale a pena assistir, ele foi muito premiado, foi indicado ao Oscar de melhor documentário, mas acabou não ganhando, e talvez entre documentários feitos por palestinos, esse é o documento mais famoso e mais importante. Então fica aí a dica cultural do final de semana, mais ou menos 90 minutos, legendado em português, grátis no YouTube. É isso, cinco câmeras quebradas, coloca ali na busca no YouTube que você consegue encontrar facilmente, tá bom?